Uma situação comum em algumas famílias, mas com um nome não tão conhecido. A síndrome da alienação parental, que acontece quando a mãe tenta incitar o filho contra o pai depois da separação, foi assunto de discussão nesta quarta-feira na Universidade Federal do Espírito Santo. As crianças são afastadas do pai por conta de difamações e acabam desenvolvendo distúrbios psicológicos no futuro. Para evitar que isso aconteça, o pai pode procurar a justiça para que o alienador seja punido. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública nesta quinta-feira sobre o projeto de lei que cria instrumentos para punir o pai ou a mãe que incitaram o filho a odiar o outro após a separação. As punições vão de advertência até a suspensão da guarda da criança e do poder familiar. No entanto, mesmo antes da aprovação da lei, quem aliena a criança pode ser alvo de ação judicial. Como explicou o advogado Roberto Marinho Guimarães. Nós já temos todo o conjunto de leis que a gente precisa para todas essas questões de convivência familiar serem resolvidas. Uma vez provada a inverdade das imputações feitas, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente por tudo o que ele fez contra o outro genitor. Os motivos que fazem um dos genitores a difamar o outro podem ser geradas por vingança e até por questões financeiras. No maior número de casos, a mulher aliena o filho contra o pai, mas o inverso pode acontecer ou até mesmo os avós podem estar envolvidos, segundo a psicóloga Andréia Calçada. As crianças são as principais vítimas desse conflito, já que ficam propensas a apresentarem distúrbios psicológicos como depressão, uso de drogas e até cometer suicídio quando ficam mais velhas. Problemas de relacionamento e na escola também podem acontecer. A psicóloga explica que a criança é afetada porque os pais são referência na construção da personalidade dela. A estruturação de personalidade dessa criança vai ficar com uma quebra, com uma falha. Na verdade, ela vai, em função desse falar repetitivo de que o outro é ruim, de que o outro não presta, que não sabe cuidar dela ou que abusou, ela vai ter internalizado a imagem de um genitor, por exemplo, uma menina de um pai que é negligente, que é abusador. Assim que o problema for identificado, o responsável pela criança deve procurar tratamento psicológico com especialistas, como destacou Andréa Calçada. Reportagem Melina Mantovani